Vamos embora meus consagrados, vamos embora. O que que tem aqui? Nada demais. Tem aqui ó, ó. Nada demais, eu acho que aqui eu vi no último vídeo, né? Aí é foda. Então vamos embora, vamos embora. Ó, pessoas sem... É, manequins. Vamos ouvir uns no... Ó, tom home, bora. Pega aqui a garrafa. Vamos embora. Hum, rapaz. Garrafa não, né? É, garrafa. Oxente. Vamos embora. Ah, tá. Provavelmente aquela porta também não dá pra mexer. Então, só vou continuar. Ó, eita. Nada, mano. Pode, meu compadre. Ihhh. Ajuda aqui, louco. Ajuda, maluco. Nice. Rapaz do céu, mas tá chovendo. Um bocado, viu? Toma aqui então. Hum, pra cá não tem nada. Sapatos, sapatos, sapatos. É pra lá? Pra lá não, né? É seguir em frente. Mas deixa eu ver o que tem pra cá. Tem absolutamente nada, meu irmão. Nada, nada, nada. Então vamos embora, né? Rau, 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 rau. Bem, eu tô pensando. Pensando aqui comigo. Será que eu ponho no Ultraman? Porra. Aí, né? Porra. A zica do pântano. Não tô percebendo a diferença não, viu? Talvez que é... Caiu um corpo, mas caiu o outro ali, hein? Ah, menino. Deixa o chapéu aqui, louco. Tá pra mim? Nada, nada. Eu acho... Tem outro cara ali, hein? Acho que... Rapaz... Acho que não... Se teve alguma diferença no FPS, foi muito pouco. Mas aqui, eu jogando, não tô conseguindo perceber, não. Vamos embora. Tem um corpinho ali, ó. E agora é um corpo, corpo mesmo, viu? Pô, até que eu parar, hein? Eita. É. Uma pessoa sem cara. Caiu no teto, coisa mais normal. Foi direto pra TV, viu? Aí, rapaz. TV faz mal. Olha ali o que vai fazer com tu. Tá morto? Tá morto mesmo? Deixa eu me ver. Tá pra caralho. Vamos embora. Ai. Tranquilo. Ó. Tome, Parkour, Nathan Drake, Assassin's Creed e tudo mais. Uau. Tamo junto. Opa. Apeópole da TV. Apeópole da TV. Tá. Esse cara não quer nada comigo, porque ele tá interessado na TV. Olha, põe a mão na cara. Esse é um mirada. A minha lanterninha. Ó. E a mulher tá vidradaça ali, hein, mano? Não vou nem chegar perto. Tá louco mesmo. Ah. Tá saindo o som, mas a imagem tá estática, né, mano? Tá lá. Uma imagem... Pixar, né? Estática. Vamos, boy. Me ajuda aí. Olha, rapaz. assistindo a TV durante o banho. Tranquilo, né? Tá bom. Tem como. Ah, eu acho que agora... tem mais não. Queria ver se tinha como derrubar a TV dentro da... 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 da banheira. é. É. Tem como não? Lógico que não. Ui! Estática, estética É o que, menino? Ah, meu jovem mesmo Pera lá, men Bora, meu compadre Ah, meu compadre Meu comparsa Que que tem pra cá? Que que tem pra cá, men Ah, eu acho que era pra cá mesmo Que tinha que vir Ai, ai Ah, malandrade É, agora não tem muito como Como abrir, não, viu? Tem que achar uma chave Vamos, meu compadre Olha Tá gotejando aqui dentro, rapaz Ui, ó lá Nice work Ih, malandro Ó lá Um cara de chapéu ali É, isso daí não é muito impressionante não, viu? Vai lá pra você Vamo embora Vamo embora Bora, sai daí Bora, simbote Ah, não Deixa eu ver o que tem pra cá Absolutamente nada Então vem cá Vem cá Me dê um pezinho Me dê um pezinho Me dê um pezinho Ah, pô, meu irmão Agora Essex É É, é Tava tentando agarrar a mão dela Mas não Ah, não Tinha que aquela alavanca fazia o elevador subir Mano Mas não É pura ilusão das óticas Diniz Vamo embora Vamo embora aqui Tem mais coisa pro lado de lá, mano Ela para ali, mano O porquê O que é que tu quer, me dê? Não Não tem nada O que é que tu quer E aí É, pero E aí É java, rapaz Dá só Dá esse negócio aqui Ué Rom, rom, rom Não vai fazer nada O que eu fizer é isso Vai descer Ah, malandragem É por isso, então Ai, malandragem Pura, agora eu entendi Pô Nossa senhora, sua mãe Isso é da manga Homem, pai O que tem aqui? Nada, além de nada Era pra lá mesmo? Puta, velho Pera lá Isso lá é um buraco? Um buraquinho na parede? Caralho, malandro Uma decoração de garrafas E tudo mais Achei que teria um chapéuzinho Faz tempo que eu tô com esse chapéu Vou trocar, mano Trocar o chapéuzinho Ganha esse daqui mesmo Vou botar pro padrão Vou botar pro clássico Vamos simbora Rapaz Peraí, tirar aqui Mata-me nele Tira aqui Tranquilamente, tranquilo Ui Iá, rapaz É alguma coisa pra fazer aqui? É, mas Tem nada pra fazer aqui, né? Não Então, vamos ir pra aqui, né? Tô subindo Subindinho Rapaz Aquela Aquela torrezona lá, men Porra Peraí, aqui, men Só tirar mais um Aquela torrezona Quer dizer algo, hein? Ou não, talvez Sei lá Aquela torrezona É onde tá Ai, rapaz Transmitindo O canal, né, mano? O canal da Televisão Estática Parece chiado, né? Mas não sei no olho aí direito Ai Ah, tá Pera Calma lá, louco Iê Rapaz É, eu acho que Tem um É verdade, mano Não posso chamar Ok Então, vamos Simbora Vamos simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Vem cá, men Ajuda aqui, vem Aí, ó Nice work É, muito Dove Fecha Ah, não É pra dentro É pra dentro Aí Agora Malandrage Agora não tá mais com aquela Arquitetura tão Tão Torta Que nem Tava na Primeira cidade Mas ainda assim Tem seu charme Essa Tem seu charme Sei lá Algumas coisas No meio do nada De pé No Entendeu? Algumas coisas De pé No meio do nada Não Porra, mano Será que eu não vou Saber explicar não, viu Vou ficar devendo Essa Ó Vou até ficar aqui No cantinho Ai Tá Pera Ai 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 Vai cair aqui Vai cair aqui Vai cair aqui Vai cair aqui Eu não 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 Uau, até que aparelho, nossa senhora, tá caído, tá caído, tá caído, ai, 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 rapaz, era mesmo pra isso acontecer, era mesmo, pata pata, olha, olha rapaz, tem um sofá tem um sofá nela, vem, vai pra cá, eita, vamos embora, olha, rolou um lance, lance é lance, rapaz, romance, 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 romance é lance tamo junto, tamo simbora olha, tem um homem e chapéu e casaco preto, viu é maybe, homem de preto ah não, ele só tinha um casaco, né casaco, meu formal na real, aquelas caraca, vamos embora aquela arquitetura que eu tava tentando explicar, eu acho que não tem nada a ver não, viu ai eita, nós, olha aí a TV a TV Elisão, rapaz vamos lá pra TV Elisão ai, rapaz, do céu olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha lá, tô de novo no corredor acho que eu tava apertando é pro Slok tá louco, a meta é louco ó a portinha com o olho tem um uma maçaneta bem onde eu alcancei olha lá, que coisa vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai ai meu chapa ai, meu chapa meu chapa ai não deu pra tirar foto na hora, certo, viu maior hum, acho que a gente tem que correr, viu acho que tem que correr um pouquinho puta que eu parava Slenderman ai não oi rapaz do céu doi, pato, cava, já tá rapaz ai 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 ó como é hein será que ficando aí se vai ficar legal é acho que não viu oi oi pegou É, meu broide Rapaz Agora tem um pouquinho atrás dela, né? Essa teve aqui Que não desligou Vamos embora Ó, poder também Atravessar a TV Eita Estamos teleportados, hein? Eita, noviz Agora não tem mais lanterna, né? Então Eita, menino Tá parado aí, por causa de um colchão, velho Então vamos embora Vamos embora Ah, olha aí, rapaz Essas gavetas aqui estão um pouco tortas, viu? Gostei, eu gosto Ai, deu aí, rapaz Olha Cheio de TVs quebradas Hum, será que Outros Foram Vieram pra Pra aquele lugar Por essas TVs? Ai, calma lá Calma lá Mas Será que aqui dá? Ah Não dá não, viu? Dá não Acho que não Acho que não Será que não é isso daqui não, viu? Será que? Será? Não Tá faltando Tá faltando Orçamento aqui, viu? Será que a gente tem que Se pendurar naquela antena? Ou é só Sei lá Levar isso daqui Ai, meu jovem Agora que eu tô me entendendo, man Aquela porta tem como abrir, não tem? Ai Tem como abrir, não tem? Calma lá Ai, calma Peguei isso Impulso Tinha como abrir, man Ai, meu Deus do céu Ó Parece que Sei lá Outras pessoas Vieram Pra cá Por meio dessas Treve Treve, ó Ou talvez Só Tem um estragado Estragado Então A parada Deixa eu falar hoje Vamos embora Ok Ok Ai Ai Aê Nice word Ó Tome aí, man Tome aí Ó Nossa senhora Sou muito parcureiro Estreio Jogo do gato Tem que continuar segurando Botão de segurar E apertar E apertar o botão de pulo, cara Não é estranho Ó Tá ligado Porra Tem um botão separado Pra segurar É, mãe É É isso Acho que tá certo Rapaz Tem uma TV ali, hein Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tem uma outra TV aqui E Opas Vestes Na parte Ó Home Tá Agora Peguei um Controververs Removers Renovers Um controle Removers Ó Eu posso Apagar Essa TV Isso Fez O que Eu Também Não sei Tá muito alto Pra eu Poder interagir Com ela Ó Tem como Descer aqui Morrer É pra caralho Ah Tá Aquela TV Eu vou deixar ali Ligada Vamos ver Aqui Que provavelmente Vai ter uma outra TV Né Vai Pra caralho Mas não é pra cá Que eu preciso vir Vai Então ó Pega aqui Ali ó Nossa Senhora Sou Muito Bão demais Oxente Segura aí Tá não Viu Vem aqui Pelas Ah Ah é Verdade Né Daí Ué Mas Se eu Voltar Por aqui Ainda Não Vou Ter um Meio De Ah Tá O pulo Dele alcança Ok 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 Aí ó Home Boy Vai Cheio de cartas Cheio de cartas Cheio de cartas Aqui hein Cheio de cartas E que nunca foram entregues Ou correspondedas Rapaz Nossa Vou Um Agora é esse Um Outro Apartamento Né Logicamente Vamos embora Eita A véia ali Travada No roda roda Ali hein vixi man, se eu desligar aqui você não liga não, né? rapaz acionei aquela tv porque se eu desligasse aquela tv sem acionar aquela eu ia dar daze, né? ia dar vala bom, paguei ó, ó véi ó véi ó véi ó véi abre não, né? ai oita que eu pari, né, véi? já fiquei liguei de não passar na frente deles então tá mas eu queria ver se tinha como subir toma lá, menino ai ai vai que a porta me me fecha ali no não calma lá mas achava que a que a véia ficou em abstinência por ai rapaz o magela velra tá ok pera lá pera lá ah tá que era suposto eu fazer com isso eu também não sei tá então eu vou acender aquela tv vou ligar aquela tv calma lá vem vamos juntos eu vou ligar aquela tv ligar essa tv aqui ó ligar essa tv desligar aquela pra véia sair da frente sai da frente véia senão a véia já me dá um um rapaz do coisa do coisada ali ligo e agora eu passo aí ó ah mandrage acho que é em outra parte que os bichos vai correndo pra tv ai meu 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 jovem vamos embora ah tá a gente já vai so carai a gente já vai sozinho pra pra rapaz pro coisado ali ó esse malandragem ali que simplesmente se joga né ele simplesmente se vai ali ó ó lá ah sim ser malandragem que simplesmente se joga tá beleza deixa eles iam direto mas não ah rapaz do céu ó daí também fica foda vai não viu vai não rapaz tá certo isso ok ok então vamos lá salvar a nossa amiguinha rapaz rapaz ok ó tem um cara ali na na beirinha do prédio hein hum meu brother tem vários cara ali na beirinha do prédio tem vários mesmo tem outros lá do outro lado rapaz tá tipo controlando eles tá indo dar um mergulhão tá pega aqui ó rapaz negócio sinistro aqui hein olha tem outro lá cai lá na frente as pessoas viciadas em tv estão se rapaz ali hein eita tem uma tv tenho que ir por essa tv agora mesmo ou agora né ai é então tá bom né então vamos lá pera lá deixa eu ver o que tem naquela janela o que tem nessa janela ai rapariga ui rapaz calma é ó e agora eu venho pra essa tv e agora vou ser expurgado daquela rapaz é isso ah o que que tem isso aqui e tem aquele barulho das pessoas da tv ah tá acho que é pra atrair alguém aqui ai 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 ó lá pessoal da tv lá pessoal da tv ali ai ai malandrade vai mexendo vai brincando rapaz vai brincando vamos embora ai parei no vai aqui é hum tem como empurrar muito não viu puxar na verdade ok aquele lá cara rapaz mas pera lá que eu nem eu queria ver o que tem pra cá rapaz eu vi ele com o controle na mão é por alguma razão específica ou não mas salvou homem então empurrando pra lá mas será que tem alguma coisa naquela porta sei lá só com um olho mas aparentemente não tem nada o que Tá Ok Agora eu vou pra cá E eu tenho que voltar lá pra baixo De algum jeito, modo Simplificado Sim Aqui é fofinho Tá tudo fedendo, mas é fofinho Ok Então essa alavanca aqui só serve pra abrir Então acho que agora a gente tem que cair Não, a gente não tem muito que cair não, viu Nossa senhora, eu vou ter que fazer o puzzle Tudo de novo, tudo de novo Pera lá, pera lá Porra ali, men Morri, men Aí, ó Só pra ver se não vai pra caralho que não Vai Ok Deixa eu vir aqui atrás e empurrar Porra, meu quadro Força Força Força, sabão Porra 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 Hum Tá Eu teria que conseguir... Eu tenho uma merda de uma ideia. Provavelmente não vai dar certo? Não sei. Temos que ver. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Não tem como eu pular e pegar aqui, né? Não. Solta isso. Pular e pegar. Pular e pegar aqui. Ah não, tem sim. Mas é só pegar mesmo. Ahn, eu acho que... Eita. Eu não tenho... Ahn, eu tenho que ir pra lá. Mas... Pera lá. É pra fazer literalmente isso? Achei que eu tinha que ir pro andar do meio. Mas... Pelo jeito não. Eu só tenho que ir aqui. Aqui. Olha aí. Vai pra cá. Um, dois e três e... Não é? Tá E o que isso era suposto Eu fazer com isso Não, é Mano, se eu cair daqui Eu vou morrer, velho 1, 2, 3 Rapaz Nada Rapaz Ah, tá Eu tenho que fazer o negócio descer Então Tem que fazer ele descer Pra daí Se talho do bravo do bolado Quer ver? Ai, ai É isso, bro É isso, bro Pega o carrinho e já Tamo junto Tá É um pato isso, velho Acho que é, né Olha minha boneca Uma boneca É a única coisa bem cuidada daqui Ah Tá Voltando aqui pro Negócio do meio Tá Aqui literalmente não tem nada, não é? Não tem Absolutamente Ah Malandra Eu não acredito que eu não vi Isso, man Ah Puta que eu parou Ai Minha Ui, rapaz O que não tem nada Ali 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 O sapo Niche Tá Pera Eu vou ter que matar mais alguém Tá, mas Bom diabos que eu vou fazer aquilo Ó, eu tenho que desligar aquela TV E vir correndo pra cá E pular? Não, eu tenho que pular Tá bom então Tá obrigado Aí Vem, vem Ai, velho Morreu, hein Que morreu Vamos Levar o banquinho junto pra lá Junte nós Vamos embora Aquele puzzlezinho Se não fosse a falta de atenção Acho que seria rápido até Vai, rapaz Quer ver, meu irmão Quer ver Quer ver Eu matar o urubu Não quero Quer nada Olha, rapaz Tanto de gente na frente Puta que eu parava Tudo eletrico Ticatando ali, velho Homem Se eu for Pra aquela TV Eu vou sair lá Não vou não Pra aquela lá Será que Funciona? Não, não dá Tá bom Tá bom Pera aí Que eu acho que eu Tenho uma ideia Tenho uma singela De uma ideia Ah lá, ó Ah lá, ó Ah, Maroc Ah, rapaz Ah, malandragem Vai, joguinho Ô, joguinho Não quer facilitar as coisas, não? Porra, jogo Isso aí é foda Olha Ih Vai Tá Então Eu acho que tem alguma coisa a ver Com aquilo Ou talvez Com isso, né, malandrade Ó Vamos embora Ó Tranquilo Ó Fazendo drift Ó Nossa senhora, velho Aí, ó Tranquilo Tranquilo Tranquilamente Ai Não Oxi Quer me matar, é? Quer me levar pra água eletrônica Com o fogo de lagada, rapaz Aí, ó Ó Exatamente Onde eu precisava Nossa senhora Dei um babão aqui, rapaz Soltei ele Daquele babão Comei Pera lá Eu acho que É só deixar ligado Porque eu vou desligar A Energia lá de fora A energia não, né O negócio lá de fora É É Não sei porque Eu pensei que isso daí Daria certo Ah Ah É Como que É suposto Passar disso Já que o pulo Dele não alcança lá E Tem um Túnel Um túnel não Um Rapaz Do Coisa ali, ó Será que Eu tenho que ir lá Eita Acho que eu não sei, mano Calma lá Deixa eu ir lá fora Ver Lá fora os caras Continuam assistindo, né Continuam assistindo Aquela televisão bagaceira Olha Nem dá pra Vem lá pra fora Então É Eu acho Que o único caminho Que tem É aqui, não é? Ah não Cara Longo demais Aquela Prateleira Sei lá Sei lá Tem que tentar Tá Ahn Olha Rapaz Tô numa Prateleira Que empolgante Não, viu? Será Tá Que Tá Eu tô De olho Nisso Daqui Mas Isso Daqui Não Tá De olho Em mim Ah não Pera É N Loco Tá Não Não Dá Não Deixa Embora Olha Rapaz Do céu Últimos Vídeo Eu cortei Por causa Das mortes Né Agora Tô achando Que eu vou Ah caralho Um revolval Mano Peguei o barvão Peguei o barvão Porra Cadê Vacilo Ai 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 Porra Perigo Rapaz É perigoso Olha lá Tá Tá Bom Tá Desligado Ou ligada Não faz Terença Nenhuma Mas eu vou Deixar ligado Tá Tá Cair No Água Do Teto E Corta lá A campainha Em Corta lá Ó Ah Porra Como que eu não vi Isso Que aqui Tá seco Porra Aí Ó Isso Que Papel Egênico Tá Bola Meu rapaz Aí Ó Agora Eu irei Coisar O coiso Do coisado Aí Ó Será que por tempo? Acho que não Né Ai Meu jovem Memo Vamos levar Aqui O carrinho Né Meu jovem Porra Carrinho Não é estático Não Mens Porra É mole Mosqueando Pra caralho Eu Hein Ai Ai Aí Ó Eu Acho Deixa eu ver Se dá Deixa eu ver Se vai Deixa eu ver Se vai Nhal Aqui E agora Nhal Ali Meu irmão Porra Mas Esse pulinho Aqui é complicado Esse pulinho Aqui é maldoso Vamos lá Não dá pra empurrar Daqui Não Porra Deixa eu ver Aqui Tá certo Tá certo Vambora Fazer esse jump Vambora Bora 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 As vezes Minha cabeça Tá tão Concentrada Numa coisa Que não Pensa no Mais simples É foda Mesmo Viu Ai Então Agora Vamos Religar A energia Religar O Disjuntor Jumento Mesmo Religar O Disjuntor Depois Que eu Jogar Lá Logicamente E Daí Vamos Fazer Aquele Pulinho Para Conseguir Ir Naquela TV Aí Agora A TV Está Ligada Certo Certo Percival Olha lá Agora Rapaz A TV Lisão Olha Rapaz Aê Pronto E agora Vamos Embora Rapaz Malandragem Mesmo Hein Cara Não A porta Não Certo Acá Ô Men Será que eu Estou Ah Não Não Estou achando Que é aqui Para dentro Mas não Vai aqui Para fora Pega Tome Pai Nossa Senhora Hein Jovem Daí Fica Foda Também Né Olha O tanto De gente Louquinhas Por uma TV Pega Aqui E Vai Não Tem como Entrar Aqui Ah É só Para tirar Eles De lá Mesmo Né Ó Ó Ó Ó Ó Ó No meio Do caminho Né Mim Daí Fica Foda Foi aquele Chapeuzinho Em cima Do gabinete Ali Do gabinete Telefônicos Ih Tá aqui Ó Também Tem um Chapeuzinho Aqui Vamos Desligar E Vem Legal Aí Aí Tamo Junto Tamo Junto Agora Eu ligo De novo Jovem Jovem Vamo Vim Pra lá Nossa Não Agora Agora Fodeu De vez Agora Fodeu Bahia Ih Rapaz Quebrou A TV Agora Fodeu Bahia Ah Vamos Sin Ai Am Ao Mal Ai Ai Ok, atravessamos a porta da porta, atravessamos e agora estamos aqui, foi ruim mais ou menos As meia hora que eu perdi nos puzzles, um bagulho simples